Então, pessoal, o que acontece? Nós ficamos com a pendência, a gente iniciou a industrialização, a gente deu uma esticadazinha boa em industrialização, porém a gente ficou de debater um último assunto que é justamente a questão da guerra fiscal e da localização das indústrias. A gente sabe que essa questão da guerra fiscal hoje, ela é muito pertinente, está muito em alta, digamos assim, hoje no Brasil, quando a gente fala de industrialização. Então, essa concentração industrial, a gente vê que a localização industrial, ela surgiu a partir justamente desse crescimento das cidades. O nosso próximo assunto vai ser urbanização brasileira, certo? E ela se encaixa perfeitamente dentro desse processo industrial, certo? Então, o que acontece? Essa questão dessa concentração industrial, das indústrias, partiu justamente da região mais concentradora e que é mais desenvolvida, certo? No sentido industrial, que é a região sudeste do país, certo? E com isso, houve o processo de desconcentração industrial, de desindustrialização e outras regiões geoeconômicas, outras regiões foram se desenvolvendo, a exemplo do nosso nordeste, certo? Então, a guerra fiscal, só para finalizar essa questão da industrialização, é justamente quando existe a guerra, para ficar uma coisa mais fácil de vocês compreenderem, é quando existe a guerra por lugares. Lugares no sentido de quê? Lugares no sentido de vantagem para a instalação de uma determinada indústria. O que acontece? Muitos governadores, prefeitos, eles dão a isenção, certo? Para que aquela indústria, aquele polo industrial se instale em seu município, se instale no seu estado, certo? Então, ele vai dar subsídios, vai dar vantagens, certo? Para que aquela indústria se instale no seu município, no município ou estado. Por isso que a gente chama de guerra fiscal. É a luta, certo? É a luta pelo espaço geográfico de cada célula, como a gente pode dizer, a nível mais sucinta, assim, a nível de estado, certo? Para trazer recursos e benefícios para aquela região. Por quê? Porque a partir do momento que a gente tem uma indústria, certo? A gente vai ter emprego, a gente vai ter desenvolvimento econômico, certo? Toda essa conjuntura. Então, isso é de grande valia, certo? Um exemplo que a gente pode utilizar é a empresa da Ford, né? Que ela estava para ser instalada no Rio Grande do Sul, na região sul do país. E o governo do estado da Bahia, né? Ofereceu mais subsídios, ofereceu mais recursos, isenção de impostos e fez com que essa empresa, ela se deslocasse, né? Ela não chegasse nem a ser instalada no sul do país para a região nordeste. Então, essa guerra fiscal é justamente essa luta por lugar, certo? Por lugar territorial, nesse sentido da questão da industrialização. Então, para finalizar, isso que faltava do processo de industrialização no Brasil, né? Como a gente viu na aula anterior, as suas fases, os seus gargalhos, as suas dificuldades, as suas vantagens, né? Toda a questão desenvolvimentista industrial, certo? E faltou frisar para vocês só essa questão da guerra fiscal e da localização das indústrias, certo? Que a gente sabe. Bom dia, Águida. Seja bem-vinda, minha linda. E essa questão da concentração industrial, que a gente sabe que a nossa região sudeste, né? Aqui no território brasileiro, foi o apogeu que se deu todo o processo industrial no Brasil. Foi a partir, a gente sabe, da quebra da bolsa de valores em 1929, com a queda do café, que começou todo esse processo industrial com os cafeicultores. Então, isso faz com que a região sudeste tenha todo esse amparado desenvolvimentista com relação ao processo industrial no território brasileiro. E daí, então, foi surgindo, foi desconcentrando a indústria da região sudeste e foi adentrando o Brasil, norte, nordeste, né? Através da criação da Sudene, a Sudã, a Sudecó na região centro-oeste e assim sucessivamente. E hoje a gente vê a região nordeste, né? Especificadamente como nós estamos inseridos nessa região geográfica e uma região geoeconômica, né? Uma região super desenvolvida, né? A nível industrial, certo? Nós temos um exemplo de Campina Grande, nossa praticamente vizinha aqui, como um polo tecnológico, né? Um polo calçadista também, que se destaca nesse cenário. A UFCG se destaca muito nesse sentido com relação aos cursos de engenharia, certo? Então, temos essa grande conjuntura dentro do nosso território brasileiro e hoje na nossa região nordeste também. Vários exemplos de indústria da Ford, da Fiat, certo? Alimentícia, de bens não duráveis, de bens duráveis. Então, esse é o cenário hoje da nossa industrialização brasileira. Tem as suas dificuldades. Nós vivemos desde 2008 em uma crise, né? Uma crise econômica. Muitas indústrias fecharam, né? O desemprego está aí alta, mas é a conjuntura econômica que vem passando o Brasil, certo? E hoje a gente vai dar continuidade, certo? Saindo desse processo de industrialização, a gente entra, certo? Em um processo muito interessante, também que faz parte de todo esse cenário industrial, que é justamente o processo de urbanização, certo? Quando a gente fala em urbanização, quando a gente fala em urbanização brasileira, certo? A gente remete justamente ao quê? Às cidades, né? A crescimento, o que vem a ser urbano, o que vem a ser urbanização, até onde uma cidade cresce. A gente sabe que dentro do IBGE, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, que é justamente o órgão responsável, certo? Que devido à pandemia, esse ano não vai fazer parte da contagem aí da população, enfim, de todo o seu arcabouço que ele é responsável, né? Ele é responsável justamente por essa contagem da população, certo? Pelo estudo de como que se dá o índice de desenvolvimento humano, o PIB, toda essa conjuntura que também está relacionada com a economia brasileira, certo? Então, a gente parte de um pressuposto, tá bom? Ó, pessoal, qualquer dúvida, pode colocar no chat, pode ligar o microfone, tá bom? Fiquem à vontade. Vocês estão ouvindo direitinho? Então, quando a gente parte, né, justamente desse pressuposto, para a gente diferenciar o que é crescimento urbano de urbanização. Não necessariamente um país, ele é urbanizado, mas ele é, ele cresceu, né? Ou vice-versa. Então, o crescimento urbano, né, é o crescimento natural da população das cidades, acompanhando as médias do país, sem contar com fatores externos, né? Esses fatores externos que vêm justamente interferir nesse crescimento urbano. É mais uma questão in natura, assim, é só a contagem, a população, o número, né? É o crescimento dessa população das cidades. E já a urbanização, existe um crescimento anormal dessa população, além das médias, contando com fatores externos, certo? É justamente o que vem fazer com que exista essa urbanização, né? O crescimento do PIB, se existe o aumento do emprego, se o desemprego, como é que está esse cenário, o índice de desenvolvimento humano, certo? A dívida externa também influencia com relação à balança comercial. Então, são vários fatores que fazem com que exista, né, esse processo de urbanização em uma determinada cidade, em um determinado estado, em um determinado país. A gente sabe que as cidades, certo? As cidades, elas têm as suas funcionalidades, certo? Existem cidades administrativas, existem cidades turísticas, existem cidades históricas, existem cidades culturais, enfim, né? Uma diversidade, a gente vai ver lá na frente, tá bom? Então, só que a gente saiba essa questão do crescimento urbano e da urbanização, que vai depender de fatores externos e outros não, certo? Então, só para a gente recapitular aqui, certo? Isso aqui não é de grande valia, mas aqui, a gente vê que nos últimos séculos, especialmente a partir da Revolução Industrial, veja a indústria aí presente, como eu falei para vocês, o comércio, as indústrias e os serviços colaboraram fortemente para a expansão organizacional, certo? E o crescimento demográfico desses aglomerados urbanos. Então, quando começou a surgir, né, as primeiras indústrias sejam aquelas voltadas para o abastecimento interno do país, né? O Brasil ainda não tinha essa visão de desenvolvimento no sentido de exportação, certo? Então, quando começaram a surgir as primeiras indústrias para o próprio abastecimento local do país, certo? Para o desenvolvimento regional, é daí que surgem os primeiros aglomerados humanos, né? E surgem as primeiras vilas, surgem os primeiros povoados, surgem as primeiras cidades, né? A gente sabe que a gente tem hoje, no Brasil, várias cidades históricas, né? A gente pode tratar aqui da Paraíba João Pessoa, né? Todas essas capitais, elas são cidades antigas de base de formação do território, certo? E que surgiram justamente a partir desse processo de industrialização, certo? Então, as cidades, as cidades, elas se ampliam, as cidades, elas se ampliam, né? Com os espaços centralizadores de poder político, econômico e cultural. Então, gravem isso na memória de vocês. Para que uma cidade, ela se desenvolva, certo? Ela tem que ter essa conjuntura, esse espaço centralizador que vai unir o político, o econômico e o cultural, certo? Consequentemente, a gente vai ter o social, o ambiental, mas a chave vai ser justamente essa questão política, econômica e cultural. E outra questão também importante, certo? A dependência do campo em relação à cidade. Com isso, a gente tem o processo que a gente chama de êxodo rural, né? Com esse processo de urbanização que passa o mundo e o Brasil, né? O Brasil hoje é um país urbanizado, né? Então, contribuiu muito essa questão do êxodo rural, essa saída, certo? Dessas pessoas do campo para a zona urbana em busca de melhores condições de vida, de emprego, de estudos, certo? Então, esse cenário faz com que o mundo e o Brasil passem pelo forte processo de urbanização, né? Então, aqueles fatores externos que a gente vê é justamente esses fatores sociais, econômicos, culturais, políticos que vai entrar o índice de desenvolvimento urbano, o PIB, certo? Tudo aquilo que o Brasil em si, como a gente está estudando urbanização brasileira, tudo aquilo que o Brasil venha a conduzir, venha a gerar para o seu desenvolvimento, certo? Então, esse é o pressuposto. Daí, pessoal, a gente entra especificadamente, certo? Para a urbanização brasileira. A gente vê que, a partir dos anos 40, certo? A gente viu que o mundo passou por fases de industrialização, certo? O mundo passou por fases de industrialização, assim também como o processo de urbanização. Para chegar ao cenário que a gente se encontra hoje com relação ao processo de urbanização, o mundo, o Brasil, ele passou por fases, né? Ele passou por etapas. Então, isso faz com que a urbanização, ela também passe por esse cenário de fases, certo? A gente passa pela fase da manufatura dentro da industrialização, certo? A primeira fase da Revolução Industrial. Daí, a gente entra para a questão, entra depois para... Quando a indústria, ela começa a se desenvolver e começam os primeiros aglomerados industriais, certo? E daí, a indústria vai para a exportação. Então, serve também para abastecer o país, mas também vai para a exportação. E essa toda, até chegar ao cenário hoje, que é essa fase da Quarta Revolução Industrial, que é o meio técnico-científico-informacional, através da informática, através de todo esse cenário que a gente já sabe. Então, a urbanização, a partir de 1940, tinha a industrialização já presente, uma concentração fundiária muito grande no campo, a gente tinha esse processo também da geografia agrária, que a gente viu em aulas anteriores, a concentração fundiária. O campo, ele já estava se modernizando, certo? Hoje, o cenário é outro, mas em 1940, ele já estava caminhando para a modernização, porém, existiam-se péssimas condições de vida no campo, certo? Não se tinha aquele amparado que se tem hoje. Então, por mais que o campo fosse modernizado, aos pouquinhos se modernizando, mas ainda existia dificuldades nesse campo. Então, esses fatores são importantes para desenvolver, determinar essa questão da urbanização no país. Então, quando a gente lembra, quando a gente fala em urbanização, a gente não pode esquecer que a urbanização está entrelaçada ao processo industrial, a concentração fundiária, certo? Essa concentração de terra junto às relações de trabalho no campo, certo? Esse campo modernizado, mas, ao mesmo tempo, um campo que tinha condições precárias, né? Não dava subsídio como nessa quarta revolução industrial, como a gente vive esse cenário hoje, certo? Então, lembre-se que são pontos importantes para a gente entender o processo de urbanização no país. E como que se dê esse processo, né? Esse processo de urbanização. O processo de urbanização, certo? Ele vai ser um processo recente, né? Acelerado, muito acelerado, não só a nível Brasil, mas a gente vê a nível outros países, né? A nível mundial. Nós temos a China, a Índia, certo? O Japão também. Aqui no Brasil, destaca-se a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, que a gente depois vai ver essa questão da cornubação, certo? Então, o processo, ele foi recente. Recente no sentido de quê? De crescimento, né? Cresceu muito rápido. A gente vê que, de repente, a gente tem um distrito, daqui a pouco, aquele distrito se emancipa, se torna uma cidade. E com isso, pessoas que moravam na zona rural daquele distrito passam a povoar aquela cidade. Daí já surge uma cidade, certo? Forte concentração espacial, né? Espacial no sentido da industrialização. Formação de grandes complexos urbanos, né? Esses complexos urbanos se dá no processo, principalmente naquelas cidades mais desenvolvidas, né? A gente pode usar também como exemplo a cornubação, certo? Cidades industriais, cidades que têm um valor, certo? Econômico, que têm um valor simbólico, seja em que aspecto seja, ele vai ter essas formações desses complexos que vão ser mais desenvolvidos. E a pequena aplicação de planejamento. Isso é um gargalho da urbanização brasileira. A gente sabe que muitas cidades surgiram aleatoriamente. Elas surgiram sem o processo de planejamento. Se a gente for estudar a fundo, né? O estatuto da cidade. Se a gente for estudar as cidades que surgiram que foram planejadas no Brasil, pouquíssimas, né? Muitas elas vão surgindo aleatoriamente, vão surgindo de acordo com a necessidade dos moradores, surgem de acordo com a implantação de alguma empresa, de alguma indústria. A gente viu essa questão locacional. Quando a gente viu o processo industrial, né? Quantas indústrias, elas não surgem, né? A partir... Quantas cidades não surgem a partir daquela indústria? Quantos bairros não surgem, né? Quantas cidades não se desenvolvem a partir de um empreendimento, né? Às vezes, cidades pequenas, que têm uma universidade, vai fazer com que ela tome um outro direcionamento, no sentido de que vai vir outras pessoas morarem, com isso, o nível de aluguel vai aumentar, né? Dos moradores, vai ter uma renda para aquelas pessoas, né? Que alugam, casa para esses estudantes, né? São casos, assim, isolados, não são todas as cidades universitárias, mas eu tiro, pelo exemplo, uma cidade no interior, aqui da Paraíba, no Cariri e Paraibano, que a cidade, praticamente, ela se desenvolve em cima de um campus da UFCG, né? Então, veja a importância que se tem, né? Um recurso em uma determinada cidade, faz com que ela se desenvolva. Então, só abrindo esse parêntese, né? Mas, voltando para essa questão da gestão do planejamento urbano, isso é de fundamental importância em uma cidade, né? Em um surgimento de uma cidade. Mas, porém, o que a gente vê no Brasil, cidades construídas, cidades que vão se formando em cima de encostas, né? Em platôs, cidades à margem de rios, né? A gente vê muito, Um exemplo é a nossa cidade, Bananeiras tem um rio que corta a cidade, e tantos outros. Cada cidade com a sua peculiaridade, certo? Mas, a falta de planejamento, hoje, planejamento urbano no Brasil é um dos principais problemas, certo? Que vem gerar um problema social, um problema ambiental muito grande com relação a esse cenário, certo? Então, lembrem-se que o processo de urbanização, ele é recente, ele é acelerado, ele tem uma forte concentração espacial, certo? Principalmente na região sudeste, formações de complexos urbanos, de grandes complexos urbanos, e pequena aplicação, né? Desse planejamento. Desse planejamento ainda é um grande problema, hoje, com relação, certo? Com relação ao Brasil, tá bom? E daí, a gente vê justamente esses problemas, né? Aí, a gente vê essa imagem que mostra o senhorzinho aí colocando os problemas para debaixo do tapete, né? Digamos assim, né? E mostrando a cidade maquiada, né? O que a gente vê muito hoje é essa questão dessa maquiagem, certo? A questão dessa maquiagem dos problemas sociais, dos problemas... dos problemas... de origem, né? Ambiental, certo? Então, esses problemas, eles vêm surgir não só nas grandes cidades, nas grandes regiões metropolitanas, certo? Mas também nas pequenas cidades. A gente sabe que existem, né? As cidades, só voltando aqui para vocês verem, né? As cidades, elas têm as suas funções, certo? Funções político-administrativa, religiosa, como eu falei para vocês, turísticas, portuária, industrial e múltiplas. Um exemplo, se a gente pegar um exemplo de cidade política-administrativa, aqui no Brasil, nós temos Brasília, né? Religiosa, Goiás, ali o Pai Eterno, a Aparecida, Portugal, Fátima e Portugal, né? Aqui no Brasil, a turística, Ouro Preto, por que não citar o exemplo de Bananeiras, né? Como cidade turística hoje. Portuária, nós temos Santos, Industrial, Cubatão, enfim, tantas outras, Industrial se destaca bastante, certo? E São Paulo vai ser, por ter essa multiplicidade de funções urbanas, certo? São Paulo é uma cidade que se destaca por ter essas funções urbanas múltiplas, porque vai ter cidade religiosa, vai ter turística, portuária, industrial, certo? Enfim, essa grande diversidade. Então, essas funções urbanas, só para que vocês não esqueçam, certo? Tem em outros países, aí eu trouxe para vocês em outros países, mas o que importa, como a gente está vendo urbanização brasileira, certo? O que importa é essas funções urbanas dentro do cenário brasileiro, ok? E daí, como eu falei para vocês em cornubação, para depois a gente voltar para os problemas, a gente pode ver, né? Essa imagem, certo? Que mostra justamente cidades metropolitanas metropolitanas que estão muito próximas. Aqui na Paraíba, a gente pode citar muito o exemplo ali daquela região de cornubação entre Santa Rita, Baer, João Pessoa e Cabedelo, certo? Então, são cidades que elas estão interligadas, uma depende das funções da outra, certo? E esse processo é o que a gente vai chamar de cornubação, certo? Durante a noite, a gente vê que se destaca bem esses pontos de luz, é justamente onde as cidades estão mais próximas, é onde a gente pode captar que ali é um processo de cornubação, porque as cidades estão muito próximas, certo? E daí, a gente vê, certo? Vamos partir para aqui, região metropolitana, certo? A região metropolitana, dentro do livro de vocês, dentro do conteúdo de vocês, todo esse material tem dentro do livro de vocês. Depois vocês deem uma olhada, certo? É um material muito rico, mas aí eu enxuguei mais, certo? Porque a gente já está no final do nosso terceiro bimestre, e daí a gente não pode perder muito tempo, certo? Por mais que lá na frente a gente dê uma revisada nos assuntos que vocês sentem mais dificuldade, urbanização é um assunto muito importante, cai bastante no Enem, certo? Não precisa um olhar mais diferenciado para ele, assim também como a industrialização. Como nessa aula não vai dar tempo a gente terminar todo esse conteúdo, a gente prossegue na outra, tá certo? A gente tem uma aula aí para repor, depois vocês combinem, tá bom? Combinem o horário que vocês querem, e daí a gente marca, tá bom? Então o que vem ser é uma região metropolitana, certo? De acordo com a lei federal de 1973, dentro do Código da Cidade, dentro do Estatuto da Cidade, essa lei diz o seguinte, que é o conjunto de leis para promover o desenvolvimento integrado entre os municípios da metrópole. As nove regiões metropolitanas, que a gente pode citar como exemplo, né? Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, certo? Belo Horizonte. Com a Constituição de 88, a criação das regiões metropolitanas passa a ser responsabilidade de quem? Dos estados, certo? Assim, outras foram aprovadas além das RIDES. A gente vai ver o que significa RIDES. E daí a gente vai ter as regiões metropolitanas. Vamos pegar aqui a região Nordeste, né? Região metropolitana de Maceió, metropolitana do Agreste, Salvador, certo? Fortaleza, Cariri, São Luís, João Pessoa, a região metropolitana de João Pessoa, Campina Grande, porque Lagoa Seca, aquelas regiões pequenininhas, né? Aquelas cidades pequenininhas que fazem, estão ali Recife, Natal, Caruaru e entre outras. Depois eu compartilho o slide para vocês. Vocês vão ver que tem Centro-Oeste, Sudeste, certo? O Sul. Mas aí a gente falou em região metropolitana, né? E a gente falou em RIDES, certo? Vocês vão ouvir muito esse nome, certo? E saibam que é uma região integrada de desenvolvimento econômico, certo? Essa região integrada de desenvolvimento econômico são as regiões metropolitanas brasileiras que se situam em mais de uma unidade federativa. Se encontram nas regiões geográficas em mais de uma região administrativa, unidade federativa, certo? Um exemplo, região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e em torno, certo? Então, aquelas cidades que estão em torno ali de Brasília, elas vão formar uma RIDES, certo? Um exemplo, região administrativa integrada de desenvolvimento do Polo Petrolina Juazeiro. Por quê, pessoal? Porque está atrelado à funcionalidade da cidade. Lembra como a gente viu as funções das cidades? Então, essas cidades metropolitanas, elas têm um valor agregado, certo? Que é justamente esse desenvolvimento econômico, ok? Região integrada de desenvolvimento da Grande Teresina e assim sucessivamente, certo? E assim sucessivamente. Entendido essa questão das regiões metropolitanas, certo? E a região RIDES, né? Essa questão metropolitana que se trata de RIDES, né? A região integrada de desenvolvimento econômico. E se trata do desenvolvimento econômico, certo? Do desenvolvimento econômico a partir de quê? De uma indústria que está ali, né? De uma atividade pesqueira, de uma atividade de artesanato, de um polo industrial, de um polo tecnológico, né? A exemplo de Campina Grande, a exemplo das indústrias que tem João Pessoa, da questão portuária de Cabedelo. Então, tudo isso vai formar uma RIDES, né? Uma região integrada de desenvolvimento econômico. Por quê? Porque está gerando o desenvolvimento econômico para aquela região, certo? E daí a gente vê a questão da hierarquia urbana. A rede urbana brasileira organiza-se a partir do modelo centro-periferia, que define uma hierarquia urbana determinada pelos aparelhos urbanos de cada cidade, que cada cidade dispõe. Isso é uma dinâmica muito interessante da gente estudar. Por quê? Porque a gente vê como é que está essa relação centro-periferia. como é que era visto a cidade, né? No início dos anos 30, certo? Dos anos 40, no início do processo de revolução industrial, no início da formação das cidades, a gente vê que o centro era uma área de elite, né? Quem morava-se no centro era a população que tinha um poder aquisitivo maior. Os barões, né? Os grandes senhores de engenho, eles tinham suas fazendas, mas eles tinham a sua marca registrada. A gente pode observar isso pela arquitetura das cidades, né? Principalmente se você observar uma cidade histórica, exemplo de Bananeiras, exemplo de Areia, certo? E assim sucessivamente, e outros. João Pessoa, o centro histórico de João Pessoa. Então, a gente pode observar isso através da sua arquitetura, certo? Então, existia uma dicotomia muito grande de centro-periferia, né? Dentro do marco histórico, né? Se a gente for observar, fizer uma análise, né? Conjuntural dentro dos anos. A gente vê que esse centro era o centro da elite, né? A partir do momento que foram surgindo os primeiros polos industriais, o que é que essas indústrias procuravam? Procuravam as questões de localização, né? Onde tivesse pessoas, onde tivesse uma rodovia, onde tivesse uma área mais afastada, onde pudesse ter estacionamento, enfim, todos esses critérios. Então, o centro, né? Hoje, ele perde um pouco dessa funcionalidade, justamente para a periferia, que a gente tinha aquela visão de pessoas periféricas, a margem da população. Se a gente pegar hoje, né? Os nossos condomínios, os maiores condomínios de luxo, eles estão aonde? Nas áreas periféricas, nas áreas afastadas do centro. Então, veja como a gente estuda cidades. Quando a gente estuda essa hierarquia urbana, a gente vê que deu um salto, né? Mudou totalmente. Isso é qualquer cidade que você vá, você pode observar como é que está esse cenário hoje. Não que o centro não deixou de ter a sua função, óbvio, o comércio erigir ali, certo? Algumas residências, alguns bairros residenciais estão próximos, localizados próximos ao centro. Mas hoje a gente vê, como o Milton Santos fala, muito bem essa relação de centro-periferia. Então, as áreas periféricas, elas deixam de ser, de se ter aquele olhar com um certo preconceito, né? Digamos assim, para um olhar mais de desenvolvimento, né? Onde se encontra uma parcela da população. A gente vai ver muito, pessoal, quando eu trago, certo? Hoje, nos últimos anos, como é que está esse cenário da questão das cidades hoje. A gente vê uma periferização muito grande, espacial, de classes, né? Então, a gente vê que a segregação social, certo? A segregação espacial, porque a gente fala de espaço geográfico, mas a gente fala também de uma segregação social, porque a gente está falando de valores, divisão de classes, né? De um lado, a gente vê um condomínio, obviamente, luxuoso, e ao lado, a gente vê um processo de favelização. Então, a gente pode ver que, vai ver que no lado do condomínio tem água, no lado das favelas não tem, certo? Então, do lado do condomínio tem pessoas que trabalham, do lado da favelização tem pessoas desempregadas. Então, infelizmente, esse é o atual cenário, né? De segregação social e espacial do território brasileiro, certo? Nossa aula está chegando ao finalzinho, tá bom? Então, caso não dê tempo a gente terminar, a gente, certo? Faz uma revisão na próxima aula. Vamos combinar, pessoal, a nossa aula de reposição da aula passada, tá bom? A gente discute no grupo, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem ficar à vontade. Então, só para finalizar, a forte urbanização das cidades de Porto Médio, sobretudo no centro, né? No sul do país, funciona como polos de atração, principalmente em relação aos grandes centros. Então, esse é o cenário, né? Esse é o atual cenário do processo de urbanização do território brasileiro. A gente vê... Deixa eu pegar aqui o livro de vocês, certo? Então, é... E aí... E aí...